Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estudo. Nota mil na redação do Enem do ano passado. Vaga em medicina garantida. Natália é uma das 42 mulheres e 13 homens que conseguiram nota máxima em uma das provas mais temidas do exame. Nesse último semestre que eu estudei bastante para a redação, foi imprescindível eu ler diversos assuntos para ter uma visão variada do mundo, uma visão ampla. E além disso, semanalmente eu escrevi uma redação e eu tinha um acompanhamento muito personalizado de uma pessoa do meu cursinho corrigindo essa redação comigo, mostrando meus erros, mostrando o que eu tinha que melhorar. O pedido de adiamento foi feito ontem por Tereza May. A medida foi a única saída possível para tentar salvar o Brexit, já que o parlamento britânico rejeitou duas vezes o acordo negociado por ela com a União Europeia. E também não aceita uma saída sem acordo algum. Um dos principais pontos de insatisfação na proposta são os pontos de checagem, que seriam instalados entre a Irlanda, país integrante da União Europeia, e a Irlanda do Norte, território que faz parte do Reino Unido. Os defensores mais ferrenhos do Brexit também alegam que o acordo, como está na prática, manteria o Reino Unido atrelado à União Europeia por muitos anos. O Brexit vai trazer mudanças nas economias do bloco e do Reino Unido e impactar na vida dos europeus que moram no Reino Unido e de britânicos que moram em outros países do bloco. Após a reunião, no começo desta tarde, está prevista uma declaração conjunta dos participantes à imprensa e depois o presidente deve conceder uma entrevista exclusiva a um veículo de imprensa chileno. Jair Bolsonaro deve ficar no Chile até amanhã, quando ainda tem encontros com um grupo de empresários local e também com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira. Neste encontro, há a previsão de que sejam assinados acordos para facilitar o comércio entre os dois países. Atualmente, o comércio entre Brasil e Chile gera um volume de 10 bilhões de dólares por ano. O Brasil vende para o Chile itens como petróleo, produtos manufaturados e carne. E nós compramos deles produtos como frutas, vinhos e salmão. Ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre a visita ao Chile e os objetivos do encontro com o presidente Pinheira. Vamos ouvir o que ele disse. O que nós queremos é fortalecer os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos nessas viagens. A Chile é importante, é um país irmão, é um país que hoje em dia tem um pensamento, tem uma ideologia muito semelhante à nossa. E queremos fortalecer os laços de amizades com eles, obviamente, também por meio da economia. Legenda por Sônia Ruberti